Salve, salve rapaziada, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo Boituba Escola Queda Livre, estou com um maluco aqui que não teve o que fazer, gente, sabadão, ver se jogado avião Wesley E aí meu brother, olha só a figura, nem ia pular e vou pular velho Presta atenção, dá uma olhada na configuração do menino Mas olha a cara dele, de quem foi a ideia de vir soltar de paraquedas? Foi dela Cadê? Olha só, olha só quem foi a culpada disso tudo É muito bom dar... Ah, aniversário! Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade agora Vamos nessa, meu irmão, queda livre, vamos nessa Baixa a cabeça, meu foda Olha o balão Olha o balão Olha o camada que faz Perna pra frente Vamos lá Perna pra frente Perna pra frente Tá Tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, fica parado aí.